Quando eu vim morar, aqui não tinha água, não tinha luz. Era muito ruim, a gente tinha que sair com um balde para pegar água longe, levar vasilha para lavar. A gente está falando de resolver o problema. E isso já começou. Grande parcela da população já está com um recurso garantido para ter universalização do saneamento básico. Então isso aqui faz parte disso hoje, a gente concluir essas obras, porque a gente parte disso, a criação do sistema de esgotamento sanitário aqui de Ribeirão das Neves, que leva à cobertura do esgoto tratado, já tem coleta. Mas o tratamento sobe para mais de 70%. Quase toda a população atendida com tratamento de esgoto. Agora melhorou muito. Agora é a água que a gente necessita para a nossa comunidade.